O leite é um alimento fundamental na mesa dos brasileiros. Quem não gosta de um leite quentinho no inverno, no café ou misturado no chocolate para as crianças? Mas nos últimos meses ele tem sido afetado com aumento nos preços. De abril até outubro é o período que nós temos menos capim. De outubro para frente começa a chover e começa a ter capim. Então por isso nesse período nós produzimos mais leite e produzimos leite mais barato. O economista João Ferrão fala dos motivos que tem levado a aumento no preço do leite e se as condições climáticas interferem no valor. Nós aqui damos até capim para as vacas, mas de um modo geral nós damos muita ração. E nesse período que começa em abril, maio, começa a diminuir o capim. Com esse frio que teve aí, muita gente viu como queimou o capim e acaba o passo para as vacas. O que você tem que fazer? Você tem que aumentar a ração para as vacas. As rações são mais caras que o capim. Então tem que aumentar o produto. O Wilson é proprietário de um supermercado no bairro Dom Bosco, em Poços de Caldas. Ele fala que mesmo com o aumento no valor do preço do leite, as vendas não caíram. Não, não cai não. A tendência agora é só alta. Devido ao frio, o pessoal consome mais leite. A tendência é consumir mais e o preço aumentar também. Eles ficam esperando, aguardando a gente colocar em oferta, né? Porque é uma coisa que está um pouco mais difícil de colocar. Mas acaba comprando. Mesmo o preço no alto, o leite é um item essencial na mesa hoje, né? Então, mesmo com o preço mais alto, eles ficam chorando um pouquinho, mas acaba levando. Logo ele cai de novo. O cliente já sabe que é só essa época agora. O economista João Ferrão fala ainda se o aumento no preço do leite deve permanecer nos próximos meses. Certamente vai ter isso, vai ter o aumento normal e acontece mesmo os produtores de leite. Quando começam a ter sobras, eles começam a reduzir também o preço do leite. Quando o preço de qualquer produto sobe muito, a tendência da população diminui a sua compra e, por consequência, você não pode ficar com o estoque. O capital de giro custa muito para o comerciante. E o leite é um alimento perecível. Letícia Fagundes, para o Plantão.